Nega, essa só raba me chama, vem deitar na minha cama Fujo na onda vai te empurrar, só paro quando cê gozar Nega, essa só raba me chama, vem deitar na minha cama DJN vai te empurrar, só paro quando cê gozar Nega, essa só raba me chama, vem deitar na minha cama Fujo na onda vai te empurrar, só paro quando cê gozar Nega, essa só raba me chama, vem deitar na minha cama DJN vai te empurrar, só paro quando cê gozar Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perra na minha cabeça Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perra na minha cabeça Jota N da linguadinha, muita perra é o cachorro Jota N da linguadinha, muita perra é o cachorro Jota N da linguadinha, que tua pera é o cachorro Nega, nessa só raba me chama, vem deitar na minha cama O junão da vai te empurrar, só paro quando cê gozar Nega, nessa só raba me chama, vem deitar na minha cama Dijota N vai te empurrar, só paro quando cê gozar Nega, nessa só raba me chama, vem deitar na minha cama O junão da vai te empurrar, só paro quando cê gozar Nega, nessa só raba me chama, vem deitar na minha cama Dijota N vai te empurrar, só paro quando cê gozar Tu vai gozar, acontece o que acontece, essa mania de prender com a minha cabeça Tu vai gozar, acontece o que acontece, essa mania de prender com a minha cabeça Jota N da linguadinha, que tua pera é o cachorro Jota N da linguadinha, que tua pera é o cachorro Jota N da linguadinha, que tua pera é o cachorro Tchau 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 Tchau